O corpo de Neuri Gelen, de 71 anos, foi velado no ginásio municipal Hélio Gelen, em Mariópolis. Durante todo o sábado, a movimentação foi intensa. Amigos, moradores e familiares deram o último adeus ao atual prefeito de Mariópolis, que estava em seu quinto mandato. De acordo com a família, Neuri reclamava de fortes dores de cabeça e no início de janeiro foi internado para a retirada de um coágulo no cérebro. Ele teve alta e no dia 23 de janeiro voltou a ser internado. A morte cerebral foi constatada pelos médicos no início da noite de sexta-feira. Neuri deixa esposa, três filhos e um neto. A missa de corpo presente foi realizada na Igreja Matriz de Mariópolis e o corpo sepultado no cemitério municipal.